. 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 e o Thales tinha tomado uns goró normal, normal Thales e o goró aí eu falei, negão fica aí, fica aí não, eu vou porra, fica aí eu só vou lá fazer o corre lá rapidinho era pra mim ter ido eu fiquei com raio, eu falei, não, então deixa o que é aí foi eu, o Xanguinha o Thales e o cara da comunidade lá, da associação aí lá vai mano, quando nós sobe lá em cima mano, aí a gente sobe o morro, vamos lá, vamos lá e chega lá, e aí mano, como que é o esquema pá pá, desenrola o bagulho aí na hora que a gente vira as costas pra descer eu falei, bora Thales aí o Thales vira, aí aí mano aí, os caras já sabiam que a gente era do rap sabiam que a gente tava lá aí mano, é o seguinte, nós vamos fazer um show lá na Rocinha, tá ligado? e vocês estão convidados aí o cara olhou assim pra nós mano, mano a gente só vai lá só se for pra meter bala eu grudei o Thales eu falei, aí mano, desculpa aí que o moleque não tá ligado do esquema aí desceu moço, nós está ali pedindo pra tomar lá nós viemos todo mundo, moço vai que esses caras da louca lá e entraram no barracão onde a gente tava lá ia fuzilar todo mundo, cara tá cabuloso mesmo, velho ué outras fitas, né vai eu tá cabuloso tá cabuloso tá cabuloso tá cabuloso tá cabuloso tá cabuloso